Caderno de oração tá aqui na minha mão e eu vou, daqui a pouco, ó, tem visita aqui, hein? Olha lá, passando ali. Daqui a pouco eu vou tá aqui, ó, orando, intercedendo, né? Pra você, pedindo a Deus pra continuar abençoando a sua vida. Olha aí que coisa linda, benção aqui em cima no monte. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso, a gente tá aí, aqui pra cumprir, fazer a vontade dele, né? E tá me estranhando ali, ó. Tem alguém me encarando aí. Tá, mas nós vamos orar o Senhor agora. Nós vamos aqui clamar a Deus, pedir a Deus pra estar nos abençoando, abençoando você, sua família, tá bom? Deus é fiel. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço aí pra irmã Adriana Dinardi, Júlio César, tá, o Gleison e Marechal Vido, Gil, meu Deus do céu! Sangue de Jesus tem poder! Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder!